Olá, meu nome é Renata e aqui eu vou mostrar pra você a base do meu método pra criar a página de Scrapbook decorada do zero, de forma harmônica e organizada com recorte de papel, fotos e materiais diversos pra você organizar todas as suas fotos e registrar as memórias e os pequenos detalhes daqueles momentos especiais cheios de sentimentos e emoções que juntos contam a sua história utilizando o método Scrap OLCL podendo também criar diversos projetos com essa mesma técnica e gerar uma renda extra ou quem sabe até pode ser a sua nova atividade principal trabalhando de casa e sendo a sua própria chefe claro que não é do dia pra noite mas só é preciso ter vontade e ao longo do tempo com dedicação e treino você consegue e pra quem é esse curso? é pra você que está entrando agora nesse mundo do Scrapbook e quer aprender a criar páginas de Scrapbooks sem travamentos e sem dificuldades porque está sem ideias é pra você que não sabe o que uma página precisa ter que sempre fica meio perdida quando vai criar sua página e não sabe por onde começar é pra você que tem dificuldade em combinar os papéis e se distribuir e organizar os elementos na página pra decorar de um modo geral também pra você que veio de outra arte e sempre tem vontade de aprender coisas novas e se atualizar como o mundo da cartonagem por exemplo e quer agregar valor ao seu trabalho quer ter um diferencial ou mesmo quer mudar de ramo é pra você que acha que é preciso ter dom pra fazer Scrapbook você vai ver que é apenas técnica e vontade de aprender essa é a maneira mais fácil de começar nessa área independente da sua idade é pra você que gosta de ser admirada e elogiada pelo seu trabalho que gosta de dar presentes diferentes, únicos e exclusivos que nesse caso você mesma vai fazer e é emocionante é pra você que nunca fez artesanato mas tem vontade de aprender é pra você que se sente estressada e ansiosa a arte e o artesanato vem sendo considerado como uma forma de terapia já faz algum tempo é pra você que quer ter uma renda extra ou quem sabe até uma nova atividade principal num estilo mais tranquilo, menos estressante e que traga mais saúde e bem estar pra você e pra quem não é esse curso pra você que já faz Scrapbook e já é experiente eu acho que esse curso não vai te ajudar e pra você que quer fazer uma estrutura de mini álbum também não é o caso você vai aprender a criar páginas pros álbuns de 30x30 que servem também pra fazer quadros colocados na moldura e usar a mesma técnica pra aplicar em diversas superfícies eu até ensino uns modelos de mini álbum no curso, mas não é o de estrutura porque ele é um pouquinho mais avançado desde pequena eu sempre gostei muito de desenhar ver revistas de decoração de casa, pintar, mexer com escultura, origami, pulseirinhas, trançado ou seja, todo tipo de trabalhos manuais lá pelos meus 15 anos eu comecei a trabalhar em uma loja de decoração de festa infantil onde eu desenhava e pintava as peças de decoração da mesa e da parede para as festas de aniversário depois de um tempo trabalhando ali eu montei meu próprio negócio nessa mesma área com 18 anos eu já tinha meu negócio de decoração de festas mas fiquei grávida, me casei e parei aos 24 anos eu comecei a pintar telas a óleo que era o meu sonho aos 26 eu já dava aula de pintura em tela e logo eu montei meu ateliê de pintura e outros artesanatos e aí comecei a ter problemas no meu casamento comecei a descobrir traições meu filho tinha uns 7 anos aí eu comecei a me preocupar com o que poderia acontecer comecei a ficar neurótica com estabilidade financeira plano de saúde, aposentadoria, essas coisas não sei o que me deu acho que bateu uma insegurança total como eu tinha várias alunas que eram concursadas e minha cunhada na época eu também estava estudando para prestar concurso eu achei que isso poderia ser a solução para os meus problemas e comecei a fazer uma jornada maluca trabalhava, estudava, feito louca tudo na raspa porque o cargo que eu escolhi era de escrevente do TJ e eu não tinha nem computador a segunda fase do concurso era digitação aí era uma luta contra o tempo porque eu sabia que aquele casamento estava afundando e eu queria desesperadamente a segurança e a estabilidade meu ex-marido também era concursado talvez por estar cercada dessa realidade eu achei que essa fosse a única solução para ser sozinha e criar o meu filho então apesar de eu amar o que eu fazia eu encasquetei que eu ia passar no concurso público e fiz essa jornada maluca por 10 anos aconteceu de tudo nesse tempo perdoei as traições do meu ex-marido 3 vezes e ele sempre dizia me perdoa, eu sei que eu errei nunca mais eu vou fazer isso de novo blá 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 que todo mundo já conhece né isso durou 5 anos mais ou menos eu indo embora de casa e voltando até que na última vez mesmo não tendo passado no concurso ainda por causa da segunda fase da digitação eu resolvi me separar não aguentava mais me divorciei nos próximos 5 anos eu continuei estudando namorei algumas pessoas conheci meu atual marido uma história muito legal outra hora eu conto aí como eu já ia fechar meu ateliê para assumir o cargo público então eu fechei antecipadamente para montar um café junto com o meu marido o atual marido que era o sonho dele enquanto eu ainda não tinha meu cargo público e por falta de experiência a gente se meteu numa encrenca uma bomba o estabelecimento já estava endividado e só descobrimos isso quando já era tarde demais aí tivemos que pagar essa dívida que veio junto com o negócio porque senão nem vender a gente não conseguia a decepção foi tão grande tão grande que a gente pagou e já vendeu o café meu marido voltou para a área dele enquanto isso eu ainda tentava o concurso infelizmente esse cargo que eu escolhi demorava para ter concurso então nesses 10 anos estudando teve só 5 concursos de escrevente do TJ eu passei em todos mas só na primeira fase só na quinta vez que eu consegui passar na digitação porque com o apoio do meu marido que fez tudo para me ajudar ele comprou um computador ele pagou um curso de digitação para mim e fez várias outras coisas para me ajudar então eu passei nessa segunda fase na fase da digitação e eu passei também em vários outros concursos eu fiquei no 23º no concurso de escrevente aí todo mundo me falava já está dentro fica tranquila você já entrou e realmente baseado nos concursos anteriores eu estava dentro mesmo porque a duração do concurso era sempre de um ano e prorrogava por mais um e nesse período de dois anos eles colocavam por volta de 70 pessoas enquanto isso eu acabei assumindo o cargo de outro concurso que eu passei e eu não estava muito contente nesse cargo que eu assumi não tinha nada a ver comigo e ainda aconteceram uns aprendizados digamos assim eu quase fui processada administrativamente por causa de brincadeira eu tinha muito costume de ficar brincando com as pessoas na aula de pintura e minhas alunas que elas eram minhas amigas também né e aí praticamente primeira vez trabalhando assim no estabelecimento né como funcionária e eu me enganei com as pessoas eu pensava que todo mundo era amigo como as pessoas que eu convivia no mundo da arte minhas alunas e as outras professoras tomei um susto foi uma lição para toda a vida e aí para piorar no primeiro ano de convocação do concurso de escrevente trocaram o presidente do TJ e ele encerrou o concurso sem prorrogar conclusão dessa vez foram chamadas 20 pessoas e eu era a 23ª foi o fim da minha vida naquele dia eu pensei né fiquei arrasada mas na verdade o que eu não sabia era que aquilo tudo era só o início da minha vida porque o comandante do navio Deus sabe muito bem qual é a direção correta para cada um de nós no carro que eu estava tudo só piorava tanto pelo ambiente desagradável quanto pela falta que eu sentia da minha verdadeira paixão né eu estava tão descontente eu comecei a ficar doente eu chorava todas as noites e eu demorei para entender que estar naquele mundo é que me deixava infeliz e doente uma amiga na época disse assim esquece esse negócio de concurso todos esses lugares são iguais você é uma artista e o seu mundo é o mundo da arte eu nunca vou esquecer dela ela tinha toda a razão o mundo da arte é um mundo completamente diferente tem muito amor o clima é outro não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu decidi ir atrás de concurso e abandonar minha verdadeira felicidade por isso agora é assim que eu penso sempre que possível faça o que você gosta só vai te trazer benefícios decidi voltar para o mundo da arte que era o meu lugar pedi exoneração tirei o concurso da cabeça e voltei cheia de energia e vontade de fazer aprender mais e mais esse sempre foi o meu mundo desde criança sempre gostei de aprender coisas novas e de ensinar e agora que eu tinha computador amei poder aprender em casa pela internet e me especializar aprendi várias novas artes através dos cursos online e entre elas o Strapbooking que virou o amor da minha vida agora sim eu estava feliz e tinha orgulho do meu trabalho mas como eu também sempre gostei de ensinar o que eu sei para as pessoas depois de criar vários projetos encantadores como álbuns, porta-joias, caixinhas, quadros com essa arte maravilhosa que é o Strapbooking hoje eu vou mostrar para você como eu fiz para começar nessa arte que encanta tanto no começo eu sofri ficava parada na frente do material e não saia do lugar não sabia muito bem o que eu devia fazer não sabia por onde começar ficava tirando uma coisa colocando a outra e o tempo ia passando aí eu falei assim não dá eu tenho que criar uma maneira para ajudar a destravar soltar a criatividade e começar a fluir aí nem te conta eu cheguei em uma coisa que eu chamo de treinamento LCR o treinamento LCR é a base do meu método você vai ver um pouco mais desse conceito daqui a pouco a hora que eu vou explicar a parte do conteúdo aí depois se você quiser se aprofundar eu tenho um curso que aí sim eu te ensino tudinho em detalhes e você vai virar uma Strap Criador aí depois que eu encontrei esse método foi só alegria páginas e mais páginas de Strap as de papel ainda bem que dá para aplicar em vários outros projetos outras superfícies reciclar materiais assim tem onde a gente usar tanta criatividade né então vamos lá que hoje você vai conhecer um pouco mais do que eu chamo de método Scrap ou LCR as pessoas costumam ver o Scrap e achar que é só comprar material e sair picando papel e colando para todo lado nada de errado nisso eu mesma já fiz isso quando comecei um Scrap Book em estilo livre mas muitas vezes pode acontecer da pessoa desanimar porque no final acaba ficando poluído demais ou meio sem sentido ou voltando algo que a pessoa não sabe definir o que é com isso ela pode até acabar desistindo de fazer Scrap porque acaba não alcançando aquilo que o Scrap pode proporcionar aquela sensação boa pela capacidade de fazer algo novo e encantador com suas próprias mãos se sentir admirada pelas pessoas que tem o seu trabalho ver a emoção nos olhos da pessoa que recebeu seu Scrap de presente aquela felicidade um bem estar por fazer algo que você gosta os clientes satisfeitos com o seu trabalho que é muito bem feito tem uma vida mais tranquila podendo trabalhar de casa fora da rotina estressante na rua e no trabalho convencional e por que isso acontece? porque além de existir maneiras de fazer Scrap mais agradáveis aos olhos existe uma coisa que é ainda mais importante do que a maneira de distribuir os elementos que é o sentido por trás daquilo que você vê no Scrap o seu significado é real qual a intenção o objetivo por trás do Scrapbook o Scrapbook é um álbum de recortes personalizado que tem como objetivo transmitir emoções e sentimentos de determinados momentos da sua vida através das fotos textos e datas que você coloca referente ao acontecimento nas fotos e aos pequenos objetos colados que te levam a um certo momento na sua história como um bilhete de entrada de um dia especial no cinema ou no teatro ou no par cartinhas carinhosas que você recebeu fitinhas que ganhou de alguém especial um convite o recibo de compra da sua casa coisas que te trazem lembrança de algum acontecimento marcante tudo isso tão carregado de sentimento colocado nas páginas que você cria que as pessoas que forem ver o seu álbum depois vão saber e vão sentir parte da sua história que está sendo contada ali em cada pedacinho da decoração que você fez na página que você criou então a primeira coisa mais importante que você tem que saber fazer é contar a história em cada decoração de página a segunda parte é aprender a decorar de forma harmônica e organizada para que você sinta satisfação ao olhar o trabalho pronto e tenha orgulho de si mesmo para que você tenha segurança ao vender o seu trabalho se for o caso e a terceira parte não menos importante é como criar as páginas aí sim juntando essas três partes você terá um belo scrapbook e como é que você vai aprender a criar as páginas você vai aprender a criar copiando no início você tem que copiar o layout das coleguinhas mais experientes para tomar gosto e começar a aprender e depois com o tempo e do jeito certo você vai conseguir criar sozinha é óbvio que você já pensou nisso e pode até já ter feito isso e conseguiu um resultado bem legal mas e aí você vai passar a vida toda copiando o layout de alguém você vai conseguir criar sozinha e deixar de copiar algum dia mas qual é o problema disso de passar a vida copiando enquanto você estiver na fase de aprendizado nenhum um desenhista um pintor um artesão também começa assim é normal o problema é que se você só souber copiar além de você nunca alcançar uma satisfação em dizer que foi você quem fez e não conseguir criar algo seu de verdade com a sua personalidade você pode até acabar desistindo de fazer strep por não alcançar aquilo que o strep pode te proporcionar aquela sensação boa pela capacidade de fazer algo novo encantador com as suas próprias mãos criado por você se sentir admirada pelas pessoas ao seu redor aquela felicidade um bem estar diário por fazer algo que você gosta os clientes satisfeitos com o seu trabalho que é muito bem feito ter uma vida mais tranquila podendo trabalhar de casa fora da rotina estressante da rua no trabalho convencional e aí além de você perder a chance de trabalhar mais perto da família podendo ter uma renda ex sendo a sua própria chefe trabalhando de casa isso ainda pode te trazer algum tipo de problema com direitos autorais porque ninguém gosta de ver o seu trabalho sendo copiado e alguém dizendo que foi feito por ela e a pessoa sabe que ela é autora e tem como comprovar aí é problema pra você mas tem a maneira certa de fazer pra que um dia você possa se sentir orgulhosa do scrap que faz e copiar não traz essa sensação você só se sente feliz e orgulhosa do que faz quando você é a autora da criação quando você consegue criar e decorar seus projetos do zero com o seu jeitinho com a sua personalidade você pode deixar de ser uma copista e passar a ser um Leonardo da Vinci do scrap uma artista que cria seus próprios layouts você será uma scrap criadora então toda vez que você ficar tentada a copiar você vai se lembrar do da Vinci e vai se dedicar a ser uma artista do scrap uma scrap criadora e ter o seu jeito próprio de fazer será praticamente uma assinatura porque sempre carregará a sua personalidade o seu scrap terá a sua cara porque é natural que aquilo que criamos pareça com a gente você já percebeu? você pode ver pelos filhos brincadeira mas é verdade por exemplo quando alguém que conhece a gente vê uma roupa ela já sabe que combina com a gente porque ela conhece o nosso jeitinho a nossa personalidade quando as pessoas que desenham fazem o desenho ou a pintura de um rosto ele acaba se parecendo com o rosto delas é normal quer ver? eu estou desenhando essa bonequinha aqui ela vai ser um carimbo de silicone deixa eu te mostrar e o meu marido disse que ela parece comigo que tem o meu jeitinho não sei onde né? mas se ele acha está ótimo porque ela é lindinha né? bom, agora que você já entendeu as bases que eu te passei se você quiser se aprofundar mais entrar nesse processo junto comigo entendendo passo a passo como implementar isso o meu método no meu curso online pode te ajudar caso você tenha interesse eu vou explicar para você como funciona o meu curso Scrap Criação é um curso de 4 passos simples e práticos para você criar páginas de Scrapbook ele é composto pelo treinamento LCR que é um treinamento para despertar sua criatividade para o Scrap através de uma investigação em busca das pistas da criação que te ajuda a aprender a criar usando as práticas de observação listagem criação e repetição você vai aprender a criar páginas do Scrapbook e aplicar a mesma técnica para outros objetos criar diversos projetos com essa mesma técnica podendo gerar renda extra ou quem sabe até ser a sua nova profissão o curso é 100% online funciona no celular o acesso é imediato você vai receber o login e senha no seu e-mail todas as aulas são gravadas e você pode ver na hora que você quiser pode voltar sempre que você não entender alguma coisa e assistir de novo quantas vezes precisar as aulas são divididas mais ou menos assim no primeiro módulo a gente vai entender a base da criação você vai ver como é simples aprender a criar páginas de Scrapbook você vai passar por um pequeno treinamento no segundo módulo você vai ter o passo a passo em detalhes para criar uma página de Scrap com os planejamentos iniciais aprendendo sobre o esquete montando layout e muito material complementar para baixar no módulo 3 a gente vai expandir a criatividade aprendendo a criar várias flores de Scrap alguns elementos customização de páginas de Scrap cartões comemorativos e por aí vai no módulo 4 a gente vai aplicar a técnica em uma caixa de MDF que também é conhecida como Scrap Decor no módulo 5 a gente vai aplicar a técnica em capa de caderno agenda porta-retrato e outras peças no módulo 6 a gente vai fazer reciclagem com Scrap eu adoro essa parte tem um portal já lindo que a gente vai fazer e tem aulas que ainda vão ser adicionadas em breve porque tem muita coisa que eu ainda quero passar para você sabe o que eu realmente quero que daqui um tempinho aconteça? eu quero que você me mande fotos das suas primeiras páginas ou do projeto que você escolheu fazer bem do ladinho do seu rosto assim sorrindo feliz com a sua nova habilidade eu quero ver a sua carinha de Scrap criadora eu quero que essa nova habilidade traga muitas mudanças na sua vida e que lá no futuro quando você já estiver espalhando as suas obras de arte pelo mundo que você estiver tendo dias maravilhosos porque faz algo que te faz tão bem que você se lembre nossa quem me ajudou a chegar nesse momento tão bom da minha vida tão feliz e realizada com o que eu faço me sentindo tão bem comigo mesma sendo admirado e elogiado pelas peças que eu crio foi a Renata do Scrap Criação isso vai ser a minha maior felicidade e sabe o que é bom? você pode fazer o curso com calma no melhor momento para você mas eu tenho certeza que você vai adorar compartilhar o seu projeto com a gente o mais rápido possível para matar a ansiedade e mostrar a sua primeira obra de arte você consegue sim esse negócio de dom é puro mito tudo é possível de se aprender através das técnicas você é tão capaz quanto eu ou qualquer outra pessoa se você tem vontade de fazer você tem tudo o que precisa para conseguir aprender Scrap cada dia mais os cursos online estão mais bem preparados para que você possa ver e aprender em detalhes e o melhor quantas vezes você quiser o que um curso presencial já não tem como né então para te ajudar nisso eu coloquei como bônus uma comunidade no facebook onde você vai poder mandar fotos dos seus projetos se inspirar e criar mais ainda trocar ideias e experiências com as meninas e assim se sentir bem mais segura também coloquei como bônus aulas para você aprender a fazer um mini álbum para bebês para você ter mais uma opção de projeto para trabalhar o meu first step por ser online e não ter custos com local para dar aula limite de aluno despesas com transporte para ir até lá coisas que fariam ele custar em torno de 1.500 reais mais ou menos ou 200 reais se fosse matrícula com mensalidade por ser online e não ter nenhuma dessas despesas ele sai para você por apenas 492 a vista ou 12 vezes de 97,43 e você tem acesso por um ano suporte para tirar dúvidas comunidade para trocar ideias e experiências rever quantas vezes você quiser como eu falei coisas que no presencial não teria acabou, acabou então se você quiser entrar nessa turma que quer aprender a criar páginas decoradas do zero que quer aprender a distribuir os elementos de forma organizada e harmônica que quer fazer belíssimos trabalhos usando papéis materiais diversos e fotos cheias de emoções formando álbuns que contam histórias ter uma renda extra trabalhando de casa trazendo mais tranquilidade bem estar para sua vida por estar fazendo algo relaxante trabalhar mais perto da família sendo sua própria chefe tendo clientes satisfeitos com o seu trabalho que é encantador e está disposta a botar a mão na massa e se dedicar clica no botão abaixo faça sua inscrição participa do curso daqui a pouco você já vai receber login e senha no seu e-mail já vai fazer as primeiras aulas e já já você vai ver as suas primeiras obras de arte surgindo se você estiver segura com medo de não gostar do curso ou qualquer outro problema não se preocupa pode clicar fazer a sua compra tranquila que você tem 7 dias de garantia para conhecer o curso e ter certeza de que gostou mas caso você não goste ou ache que não é bem isso que você procurava está tudo certo eu quero que você fique bem à vontade para pedir a devolução do seu dinheiro é só mandar um e-mail super simples mas algo me diz que você vai gostar e muito dos momentos incríveis que te aguardam então eu te vejo lá até daqui a pouco obrigada tchau